Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você, em querer te encontrar Só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você deu Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mais um dia eu fiz E deixo você rir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mais um dia eu fiz E deixo você rir Lembro daquele beijo que você deu Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Tudo que me perco no tempo E se me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Assim Mais um dia eu fiz E deixo você rir Eu faria tudo pra não te perder Mais um dia eu fiz E deixo você rir 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 Eu faria tudo pra não te perder Assim, mas um dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mas um dia vem e deixo você ir